Bem que você Nem chorava todo dia por causa de amor Sabe a gente poderia estar comemorando É que exatamente hoje completaria um ano Hoje ganharia flores se aceitasse aquele encontro que você negou Deixa rolar Eu entendo que você não saiba que eu sou seu par Um estranho fazendo promessas pra te conquistar Só mais um com as frases que você cansou de escutar Mas só quero uma chance pra te fazer acreditar Que eu vou mudar a sua vida Sabe a gente poderia estar comemorando É que exatamente hoje completaria um ano Hoje ganharia flores se aceitasse aquele encontro que você negou Deixa rolar Eu entendo que você não saiba que eu sou seu par Um estranho fazendo promessas pra te conquistar Só mais um com as frases que você cansou de escutar Mas só quero uma chance pra te fazer acreditar Mas só quero uma chance pra te fazer acreditar Que eu vou mudar a sua vida Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar Eu entendo que você não saiba que eu sou seu par Um estranho fazendo promessas pra te conquistar Um estranho fazendo promessas pra te conquistar Só mais um com as frases que você cansou de escutar Mas só quero uma chance pra te fazer acreditar Que eu vou mudar a sua vida Que eu vou mudar a sua vida Nem que você poderia estar feliz agora Nem que você poderia estar feliz agora